Fotografar não consiste em simplesmente pegar uma lente e tirar uma foto, mas saber envolver toda uma paisagem em apenas um clique. Fotografar é, acima de tudo, a arte de criar imagens com luz. Está à busca de um fotógrafo? Giro Perfil te apresenta um agora! Gente, ao meu lado, Virgínia Mesquita. Bem-vinda, minha amiga Batech aqui! Obrigada, Alessandra. É um bom honro participar. Aqui, para quem não te conhece ainda, difícil, mas para quem ainda não te conhece, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Eu sou Virgínia Mesquita, fotógrafa aqui, não só de Varginha, como toda a região. Brasil, né? Aberta. Brasil. Me chama que eu vou. Você falando assim, fotógrafa, há quanto tempo você tem a experiência, você carrega esse dom da fotografia? Olha, falando assim, é até engraçado, porque parece que o tempo voou, mas já tem seis anos. Seis anos? Você é novinha, Virgínia. E quantos anos você tem? Gente, eu vou começar a mentir, mas já estou brincando. Ah, para, para. 29, vou fazer 30 ano que vem. Gente, bebezão. Vou ficar no 29, aí a partir de agora é a cidade. Ih, para, eu parei mentalmente nos 19, foi a minha melhor idade, gente. Dezenove anos, olha só. Eu, não, gente, eu amo minha família e coisa, mas com 19 anos eu tinha meu dinheiro, eu tinha o meu trabalho, responsabilidade pagar a conta zero, ah, para. Só a parte boa, né? É, parei mentalmente nos 19, relaxa. Mas já tem esse tempo aí. Eu formei primeiro, fiz jornalismo em São Paulo. Ah, você é formada em jornalismo? Sou formada em jornalismo na Casper Líbero. Depois fiz um ano de curso de fotografia na escola de imagem em BH. E quando que foi que deu esse insight, esse estalo para fotografia na sua vida? Eu acho que a sementinha, eu sempre gostei muito de foto, mas a sementinha, minha mãe, o pessoal daqui de casa, álbuns e álbuns, sempre gostaram. Mas a sementinha eu acho que foi no curso de jornalismo mesmo, que a gente tinha matéria de foto de jornalismo, né? A gente saía a campo, revelava as fotos. Nessa época eu até falei para os meus pais que era preciso ter uma câmera semiprofissional para fazer essa matéria, nem eu. Você chegou a revelar então? Você chegou e pegou aquela coisa toda do filme? Mais fotos analógicas que eles tinham lá na faculdade. A gente chegou a aprender a revelar com os químicos na sala escura, foi bem bacana. E hoje como fotógrafa, quais são os tipos de serviços que você oferece? Olha, eu até brinco que fotógrafo de interior acaba pegando uma gama maior. Mas o que eu sou mais especializada, o que eu mais gosto, ensaio feminino, eu sou apaixonada. Inclusive a gente acabou de fazer um, gente. E ficaram assim, deslumbrantes. Bebés. Alessandra, modelo nata. Ah, e esses cliques. Gosto demais também de fotografia de casamento, faço muito 15 anos, faço muita gestante. Gestante também? Faço gestante, às vezes poucos, mas chá de bebê, aniversário. Toda essa fotografia social também. E me conta uma coisa, diante do novo normal, que todo mundo teve que se readaptar bem na marra, como é que você se adecou à realidade? Ah, no começo foi bem difícil. Eu comecei a dar uma força nos ensaios, até eu usei, parei de fazer coisas fora, comecei a usar bastante aqui a área que a gente tem, que o estúdio tem todo esse jardim. E fazendo as fotos no começo, principalmente com distanciamento de máscara, as que não pararam mais no começo foram as de gestante. É mais difícil, né? Porque elas não tinham como esperar. Outros ensaios a gente foi remarcando, mas depois foram continuando normalmente. Agora tá começando a se adaptar um pouquinho mais. Tá mais fácil, né? Tá mais fácil. E olha só, você segue... Com todos os cuidados. Com todos os cuidados, obviamente. E assim, você segue algum estilo de fotografia ou você se abre e tá aberta a qualquer estilo que chega pra você? Porque o povo chega com cada ideia mirabolante, né? Sim, sim. Eu tô aberta, mas eu acredito que o meu estilo de foto é uma mescla, né, desse fotojornalismo que é a minha formação com fotografia de moda que eu amo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um casamento, é bem um mix desses dois. O fotojornalismo que é a emoção, aquilo que tá acontecendo ali na hora, sem intervenção minha alguma, só estando no lugar certo, na hora certa, pra capturar esse momento. E também durante o casamento eu gosto de fazer posadas dos noivos. Eu acho que um retrato bonito, ele é eterno, né? Não tem época. Então eu sempre gosto de fazer esse tipo de foto. E nos ensaios que eu uso muito esse tipo de fotografia. Saber posar, né? Porque a maioria das minhas clientes não são modelos, né? São meninas e às vezes mulheres que querem se sentir lindas e fazer uma foto bonita. E a obrigação, né, de passar essas poses é minha. E você consegue? Consigo, consigo. Você passa e a pessoa, tem muita gente que fica nervosa na hora da foto. E aí, como é que você faz pra dar aquela desaluviada no nervosismo da pessoa? Eu acho que o meu jeito já dá uma quebrada no gelo, né? Mas eu estudei muito, gosto muito de estudar sempre pose, postura, onde colocar as mãos, como se posicionar, o peso do corpo, tudo isso fez muita diferença. Eu mesma era uma pessoa que não sabia posar. Vamos dar um exemplo pro pessoal que tá acompanhando a gente? Sim. Vou mostrar pra vocês, meninas, uma pose básica que eu dou pra maioria das mulheres. A dica é sempre colocar um pé na frente do outro. Peraí que eu vou fazer igual. Vem junto. Vamos lá. Apoie o peso no pé que fica atrás. Levanta um pouquinho. Pra ir o peso atrás. Isso. O peso no pé de trás. Levanta um pouquinho essa perninha, eu sempre trago ela pra dentro. Estica sempre, abre bem os ombros, esticando a lombar. E aí eu gosto de, assim, que as mãos estejam em lugares diferentes, pra criar ângulos no corpo. Por exemplo, às vezes você coloca uma mão aqui, a outra você vem aqui em cima, vai variando assim, mais ou menos nesse... Nessa pegada. Nessa pegada, nessa pegada. Dica mais pro rosto, ó. Uma dica bacana é colocar a língua no céu da boca, que tira assim... Tira a papada, gente, essa eu conheço. Às vezes quando a pessoa tá muito nervosa, eu peço também pra ela começar a respirar soltando o ar pela boca. Inspira, vai soltando aos poucos, vai dando uma calmada e fica aquela foto com o lábio entreaberto que fica lindo. Fica fofo, né? Ah, bacana, gente, tá vendo? Tem algum lugar onde as pessoas possam pegar essas dicas direto com você? Olha, ainda não, né? Mas em breve vai ter. Ah, é, tá vendo? E olha só, ô, Virginia, quanto tempo, assim, você fez as fotos, ficaram lindas, maravilhosas, criou aquele álbum incrível. Quanto tempo você leva pra entregar o produto final pra quem te contrata? Sim, aí hoje tá variando bastante, porque antigamente não existia, né, a história da foto digital. Eu até não peguei muito isso, mas era sempre a venda casado com o álbum ou com as fotos reveladas. Hoje a gente tem pacotes também só com as fotos digitais. Nessas fotos digitais, o prazo que eu dou é 15 dias. 15 dias, ah, é rápido! Não é? É rápido. Às vezes eu sempre mando uma préviazinha antes pra pessoa mandar até a curiosidade, mas eu peço 15 dias pra entregar todas essas fotos tratadas. Às vezes, álbum aí demora um pouquinho mais, dependendo, eu peço uma semana pra diagramar, depois da minha diagramação é com a fábrica. Aí 15 dias, um mês, normalmente. Casamento, o prazo é um pouco maior, eu boto até 90 dias, eu gosto de entregar sempre antes, né? Mas eu coloco um prazo maiorzinho, porque às vezes vai vindo, começa a ter mais ensaios e fica um pouco lotado e aí com esse tempo maior eu tenho, né, mais liberdade de pegar outros trabalhos também. De pegar os trabalhos, né, e se adaptando. E assim, gente, antes da gente começar a gravação aqui do Giro Perfil, a Virgínia e eu, a gente estava conversando e ela falou uma coisa que eu achei sensacional. Preset. Todo mundo compra preset pra poder ter fotos bonitas pra fazer no Instagram, nas suas redes sociais. E você agora tá indo no caminho inverso que você falou dos presets, né? É, eu tenho um problema que eu gosto de ser meio do contra. Como assim? Quando eu sinto que tá todo mundo fazendo de um jeito, eu começo a querer fazer o contrário. No começo eu também tava querendo fazer uma edição mais pesada. Agora o que eu ando tentando pros casamentos e pros ensaios é vir com uma edição mais leve, que eu sinto que isso vai ser mais atemporal. Porque essas fotos vão ser mais eternas. Eu tô fazendo, né, faço meus próprios presets e eu tô tentando fazer uma edição mais levinha. Depois eu até quero postar umas coisas no story de antes e depois, pro povo ver que a diferença às vezes é menor. Eu sou da teoria que a foto tem que sair pronta da câmera. A gente já tem que olhar ali, já tem que dar um espetáculo. São pequenos ajustes que a gente faz depois. Você acha que a fotografia, um bom fotógrafo, ele sabe fazer tudo através da lente em um clique? Essa é a sua opinião? Não, não necessariamente em um clique. Talvez a gente precise de um pouco mais, no caso de ensaio, até a pessoa se soltar. Agora, como uma pessoa que já está preparada, que nem a Alessandra, praticamente um clique, a gente já resolve o problema, né? A questão tá toda ali resolvida. Virginia, olha só. Aqui no programa nós temos um quadro que se chama Bate Palavra. Funciona assim. Eu vou falar uma frase ou uma palavra, só que você vai me responder com uma única palavra. Topa? Sim. Topou. Rodou o quadro. Virginia, registrar um momento é? Único, talvez eterno. Eterno. Ok, gostei. Ver seu primeiro trabalho entregue ao seu cliente foi pra você? Realizador, um momento de realização. Realização. O que que não pode faltar na sua bolsa de equipamentos como fotógrafa? Ai, infelizmente é muita coisa, né? Mas você tem direito a um. O que que não pode faltar de jeito nenhum? Eu acho que eu, é, um corpo e uma lente, pra mim o principal é a lente, uma lente muito bacana. Uma lente bacana. Se a Virginia Mesquita não fosse fotógrafa, seria? Nossa, gente. Então, como eu sou formada em jornalismo, talvez jornalista, mas também não me vejo. Sério? Ai, não me vejo mais. Mas talvez, acho que seria jornalista. Seria uma jornalista. A arte de fotografar pra você é? Ai, é única, é única. É único? É. Escrever com luz é uma coisa assim que eu acho que não tem explicação. As coisas passam, mas depois você poder revê-las, né? Não tem preço. É uma coisa que eterniza. É. É uma coisa que eterniza. Eterniza. Virginia, olha só. Pra quem quiser fazer contato com você, qual é a rede social? Qual o telefone? Aonde que podemos achar a fotógrafa Virginia Mesquita? Cada época é de um jeito, né, gente? Quando eu comecei era blog, site, hoje ainda tem, lógico. Mas a maioria dos contatos hoje vem pelo Instagram, que é Virginia Mesquita. Facebook também, Virginia Mesquita Fotografia. O meu telefone é 359-8817-0978. Pode me chamar pelo WhatsApp, pode me ligar. E é isso aí. E assim, trabalhar com essa pessoa incrível, com esse trabalho maravilhoso. Vocês vão... Eu vou deixar, gente, na matéria no blog, pra vocês verem as fotos maravilhosas que a Virginia fez pra mim. Ah, Virginia aqui. Amiga, bate aqui. Muito obrigada pela sua participação aqui no Giro. Eu que agradeço. Foi uma honra. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandraespanha.com.br. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, youtube.com.br, alessandraespanha. Eu espero você na semana que vem com outro Giro Perfil cheinho de conteúdo. Beijo! Giro Perfil vai ficando por aqui.